Mais uma aulinha pra vocês do Ateliê Cláudia Velasco, tá? Ó, como é que se coloca isso aqui pra ficar direitinho, ó, Vitor Hugo, a cadernetinha de vacinação dele, tá? Tá? Tudo em strass. Você pode colocar isso com ferro, tá? Mas o ferro você precisa de um papel, tá? Por quê? Porque você não pode colocar o ferro diretamente sobre o strass. Tá bom? E no máximo assim de 10 a 15 segundos o ferro ali onde você vai, porque ele solta a cola e fica bem presinho, tá? Quem já tiver ou quem quiser pode comprar o ferro, tá? De prender strass, tá? É um ferrozinho, tipo esse ferrozinho de soldar, né? Que os homens usam pra soldar as coisas, igualzinho, tá? Sendo que essas pontas aqui, ó, nele, tá? Vem um joguinho de pontas, que ele é vazado. Aqui, ó, esse é vazado. Tá? A diferença é esse é reto e esse é vazado. Tá? Aí você vê qual o tamanho do strass que você vai colocar. Simplesmente, ó, a tarraxa aqui. Cuidado, gente, que depois que botou isso na luz, isso escraima. Então, já tomei duas queimadas. Au! Tive que botar gelo, muito gelo, pra não ficar aquela bolha. Entendeu? Tem que ter cuidado com isso aqui. Essa bermudinha jeans aqui, eu vou customizar ela aqui, ó. Tá? Botar uns apetrechos nela aqui. Pra ela ficar assim, mais frufruzinha. Ela tá muito limpinha, tá vendo? E essa calcinha aqui, ó, tá? Mostrar pra vocês que vocês também podem fazer em outros tipos de tecido, ó. Tá? Essa aqui é uma calcinha de lair. Novinha, tá, gente? Peguei calcinha velha. Não dá pra mostrar pra vocês, não, tá? Fazer o seguinte, eu vou fazer aqui no papel e vou transferir pra cá. Tá? E aqui eu faço direto, pra mostrar pra vocês. Um a um. Tá bom? Então, segura aí que eu vou ver o que que eu vou colocar aqui, ó. Tá? Ok, vamos lá. Olha só, fiz o desenho aqui, ó. Vou fazer esse aqui, ó. E essezinho aqui. Vou fazer esses dois aqui, ó. Dá pra ver aí. Tá? Como é que eu vou fazer? O papel tá aqui, né? Vou desvirar aqui, ó. E vou colar os strass aqui, ó. Tá? Como eu falei, bundinha virada pra cá, ó. Eu normalmente pego os strass assim, gente. Ó. É muito melhor. Tá? Ó. Só que com a bundinha. Ó. Trabalhoso, gente. É. Tá? Porque isso aqui cola. Que é uma beleza. Ó. Você vai colocando em cima da linha. Tá? Tá? Esse papel aqui que eu tô usando, gente. Muita gente vai me perguntar que papel é esse, Cláudia. Esse papel aqui que eu tô usando é do papel termocolante. Tá? Tem também o papel que é do filme termocolante. Aquele é melhor ainda. Aquele papel é ótimo pra você fazer esse tipo de colagem. Coloquei, tá? Agora eu vou colocar ele aqui em cima. Ó. Com o papel. Ó. E colocar o ferro quente. E o estraço não ser tudo da mesma altura. Então, fica mais difícil de você pegar todos numa reta só. Tá? Você botou desse lado, ó. Aí, ó. Tá vendo? Você vira ele. Ó. Pode virar e dar uma batidinha com ferro aqui do lado de cá. Tá? Ó. Pra ele fixar melhor. Na realidade, a cola tá desse lado de cá. É que você fazer com tecido reto é mais fácil do que você fazer com uma roupa, né? Viu? Aqui já tem a florzinha, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar elazinha aqui mesmo. Ó. Vou botar essa vermelhinha aqui, ó. Fazer umazinha aqui só pra vocês, ó. Fazer sozinha aqui, ó. Tem que precisar fechar ela toda. Pode fazer isso em qualquer tipo de roupa que você queira. Tá? Pra você customizar. Aqui eu só tô ensinando a técnica, tá, gente? Não tô, ó. Preparando nenhum... Nada pra vender. Nada pra nada não, tá? Só ensinando a técnica. Ó. Aí. Aqui, aí, aqui no meio, eu posso botar umzinho desse aqui, ó. Ó. Só que aqui eu tenho que colocar o papel. Tá? E você também não corre o risco, o ferrinho, gente, de queimar o seu... Aí, ó. Tá vendo a cola? Ó. Tá vendo a cola que tem, ó. Aí, ó. Tá? Então, essa é a técnica que eu ensinei hoje, tá? Com o ferrinho, tudo direitinho. Você pode encher tudo aqui. Pode botar uns verdinhos aqui no meio, ó. Uns verdinhos aqui no meio. Você pode fazer o que você quiser. Ó. Como é que você prega aqui, ó. Ficou tudo pregadinho, tudo direitinho. Tá? Tem bicho de sete cabeças nenhum. Depois eu termino isso aqui. É mais a técnica mesmo, tá? Ó. Não solta, gente. Pode lavar, botar na máquina. Não solta de jeito nenhum. Tá bom? Então, é isso. Por hoje eu vou ficando aqui. Espero que vocês não sintam saudades de mim, tá? Ó. Então, é isso, turma. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não aprender, pelo menos que tenham se divertido. Um beijo. No coração de todos vocês. Fui.